A paz do Senhor, crianças! Tudo bem com vocês? Aqui a Tia Ângela, a Laura, nós estamos aqui na Igreja Assembleia de Deus, e hoje nós estamos na sede do Ministério do Pastor José Amaro e o Pastor João Moisés. Nós viemos aqui para falar da Escola Bíblica Dominical para vocês. Sim, mas antes de iniciar a nossa lição, nós vamos orar ao Senhor, não é, Laura? Eu, a Laura, nós vamos orar ao Senhor. Olha aqui, olha. Todas as crianças em casa que estiverem com o olhinho aberto, nós vamos fechar os olhos para falar com Deus, não é? Então, olhinho aberto, feche os olhos para falar com Deus. Senhor Jesus, te agradeço por mais este momento, ó Pai, que passamos o Senhor, meu Deus, na Tua presença. Continue, ó Senhor Jesus, guardando a cada um de nós. Em nome de Jesus, amém. Oi, crianças, nós vamos iniciar a nossa aula da classe primários. E a nossa aula de hoje vai falar, é a última aula, crianças. A nossa aula vai falar sobre, gostaram das vestimentas da Tia Ângela? Isso, vamos ver se vocês acertam sobre o que a Tia Ângela vai falar. A Tia Ângela está vestida de noiva, porque na Bíblia Sagrada existe uma história que fala de uma noiva. Vocês sabiam? Sim, na Bíblia Sagrada, se vocês pegarem a sua Bíblia, vocês vão ver que conta uma história de uma noiva. Mas a Tia Ângela vai falar com vocês uma dica. Nossa lição hoje é sobre a procura de uma noiva. Então, se encontra em Gênesis capítulo 24. Mas antes da gente falar sobre a nossa lição, nós vamos louvar a palavra de louvar o menino. Que fala, vamos ver se vocês lembram o lixinho. Parem. Muito bem, eu tenho certeza que vocês lembram. É assim, olha. Parem, eu vou contar-lhe o que Cristo fez por mim. De novo. Parem, eu vou contar-lhe o que Cristo fez por mim. Ele me saltou e me deu perdão. Agora vive em meu coração. Parem. Amém? Lindo, né? Vamos mais uma vez? Parem, eu vou contar-lhe o que Cristo fez por mim. Parem, eu vou contar-lhe o que Cristo fez por mim. Ele me salvou e me deu perdão. Agora vive em meu coração. Parem. Amém? E este também é facinho, olha. Grande. O que é grande? O que lembra você de grande? Olha a mão da Tia Ângela como é grande. É assim que é o amor de Deus para você. É assim, olha. Grande, largo. Grande, largo. O amor de Jesus é grande, largo. De novo. Grande, largo. Grande, largo. O amor de Jesus é grande, largo. Amém? Até a Laurinha gostou. Isso mesmo. O amor de Jesus é grande, largo. Para cada um de vocês. E hoje, na nossa Bíblia Sagrada, nós vamos falar o versículo. É, Tia Ângela. Todos têm Bíblia aí? Peguem a Bíblia de vocês, crianças. O nosso versículo se encontra em Salmo, capítulo 6, versículo 9. Salmo, capítulo 6, versículo 9. Que diz assim. Ele me escuta quando eu peço ajuda e atende as minhas orações. Ele me escuta quando eu peço ajuda. E atende as minhas orações. Vocês oram ao Senhor. E quem que escuta? Ele. Ele quem? O Senhor Jesus escuta a oração de vocês. É, quando vocês estão com algum problema. Ou, quando vocês querem agradecer a Deus. Aquele oração diária que vocês fazem. Pode ter certeza que Deus escuta a sua oração, crianças. Deus escuta a sua oração, mamãe. Deus escuta a sua oração, papai. Muitas das vezes, Ele não responde da maneira que a gente quer, né? Às vezes, a gente pede uma coisa e fica esperando, esperando, esperando. E não recebe. Por quê? Porque não é da vontade de Deus. Porque nem sempre a nossa vontade é a vontade de Deus para conosco, não é? Pense nisso e grave essa mensagem no coração de vocês. Tá bom? Agora, nós vamos entrar e ouvir a palavra de Deus na lição. E nós vamos entrar agora na lição que fala sobre a noiva. A tia Angela está curiosa para saber que lição é essa que fala sobre a noiva. A nossa lição, então, crianças, vai falar sobre uma noiva. E podemos... Olha, você sabe onde está este reciclo? A tia Angela já falou aqui com vocês. Sabe? Este reciclo se encontra em Gênesis, capítulo 24. E é o reciclo todo de Gênesis. Depois que vocês... No capítulo 24. Depois que vocês tiverem a oportunidade, Leiam a Bíblia em Gênesis, capítulo 24. É muito importante. E é muito interessante vocês aprenderem mais e mais da palavra de Deus. Então, a tia Angela vai contar a história para vocês. A história, a nossa história está falando sobre Abraão. A nossa última lição também foi sobre Abraão. Abraão já se encontrava velhinho, velhinho, velhinho. E Deus disse a ele que iria dar ele um filho, não foi? Nós aprendemos isso aqui. Que ele iria multiplicar, dar várias, várias, várias. Sua família ia ser muito grande. Então, Sara, sua esposa, teve um filho. E ele se chamou Isaac. Que hoje nós vamos falar sobre ele. A noiva de Isaac. Como foi, então, que Abraão conseguiu uma noiva para o Isaac? Será que foi Abraão que conseguiu? O seu pai conseguiu uma noiva? Antigamente era assim. Quando as pessoas iriam se casar, os pais que arrumavam a esposa para os filhos. Imaginem. É verdade. Então, Abraão orou ao Senhor e a todo o tempo ele sabia e tinha certeza que Deus estava com ele. Então, Abraão escolheu o seu servo. O seu servo de muita confiança. E disse a ele, eu quero uma esposa para o meu filho. E ele disse, onde eu vou arrumar uma esposa para o seu filho, meu Senhor? Ele disse assim, vá à terra onde eu morava antes. Que, então, Abraão estava em Canaã. E ele queria que a esposa de seu filho fosse da cidade onde ele veio. E ele estava em Canaã. E essa distância de uma cidade a outra, estava aproximadamente 700 quilômetros. É muito distante a cidade. Então, quem ele disse? Você vai, meu servo, pegar uma esposa lá e traga uma esposa para o meu filho. O servo, então, pensou, como vão fazer isso? Ele pensou, pensou, pensou. E ele disse, por que, Senhor, você não quer uma esposa daqui, dessa terra onde nós já estamos, de Canaã? Porque as pessoas de Canaã não eram obedientes ao Senhor. As pessoas de Canaã não tinham temor a Deus, nas coisas que Deus falava. Então, logo Abraão disse, eu não quero a esposa do meu filho que seja daqui, porque o povo aqui não tem temor de Deus. Então, imagine você casar com uma pessoa que não tem temor de Deus. Não vai dar certo, não é? Então, foi isso que ele disse. Ele logo orou ao Senhor e disse, vá, meu servo. Antigamente, eles tinham esse costume de pôr a mão na coxa para fazer um combinado. Aí, então, eles oraram e o seu servo foi até a cidade, onde antes Abraão morava. Então, ao chegar na cidade, ele orou ao Senhor e disse, Senhor, como vão fazer para achar a esposa aqui de Abraão? Então, ele orou a Deus e disse, vou fazer uma coisa, Senhor, estou orando a Ti. Quando aparecer as mulheres que vêm até o poço para pegar água e eu pedir água para essa determinada mulher, ela vai me dar água e ela vai pegar a água e vai oferecer para o Camelo. Que difícil isso, hein? Ele logo pensou, eu vou chegar e ela vai me oferecer água e vai dar água para o meu cabelo. Quando ele chegou, que tinha mulheres lá, como vão saber que essa é a esposa de Isaac? Então, ele chegou e logo encontrou. Com quem? Com Rebeca. Rebeca, Rebeca estava lá à espera dele e logo ele encontrou com Rebeca. E quando ele viu Rebeca, ele disse, estou sentindo que é essa a esposa de Isaac. Mas ele ainda não havia tido certeza, porque não havia confirmado aquilo que ele tinha pedido para Deus. Assim, então, quando ele chegou, ele viu a mulher pegando água no poço. Quando ele foi pegar a água, a mulher foi pegar a água do poço, ele foi e pediu a ela dar-lhe de beber. Ela foi e pegou a água e entregou a água para ele, para o servo de Abraão. E logo após, ela pegou e deu água para os camelos, que então estavam com o servo de Abraão. Então, ele confirmou, Deus confirmou para ele que era aquela mulher que era para levar, para se casar com Isaac. É? Então, Deus confirmou no coração dele, mas você acha que até aí está tudo acabado? Não. Ele perguntou a ela se ele podia ir até a casa dela. Mas antes, quando ele havia tido certeza que era ela a escolhida de Deus para casar com Isaac, ele levou para ela joias, lindas joias. E quando chegou lá com lindas joias e entregou para ela, deu um presente para ela, ela foi e foi até a sua casa e mostrou aquilo para o seu irmão e para a sua família. Aí, então, quando chegou na sua casa, conversou com seu irmão e logo o irmão dela, que se chamava Labão, disse, eu vou até lá para ver quem é essa pessoa que veio te buscar. Então, eles foram convidar um servo de Abraão para ir até a casa de Rebeca. Chegando lá, ele descobriu que a Rebeca era do mesmo local, da mesma região que Abraão. E era isso que Abraão precisava. E quando chegou lá, que ele foi conversar com Labão, seu irmão, ele logo se atentou e disse que ele estava ali para um chamado de Deus. E ele explicou tudo a Labão e ao seu pai de Rebeca. Quando chegou, eles descobriram e viram que realmente era da vontade de Deus aquilo tudo que estava acontecendo. Então, Labão disse, se é da vontade de Deus, quem sou eu para impedir? Ele, então, liberou para que Rebeca fosse com o servo de Abraão para se casar com Isaac. Quando eles arrumaram e chegaram na terra de Canaã e ela viu Isaac, ela disse, foi amor à primeira vista. Quer dizer, foi tudo o que Deus havia preparado, não é? E podemos ver que na palavra de Deus, tudo o que a Tia Ângela falou está aqui na revista. Quem estiver na revista vai ter a oportunidade de ler passo a passo aquilo que está aqui. Então, a procura de uma noiva é a extra lição que nós vimos hoje. O que podemos tirar com essa lição de aprendizado, Tia Ângela? Que tudo o que devemos fazer, a gente tem que colocar nas mãos do Senhor. É verdade. Nós devemos orar. Você, criança, deve orar. Você, papai, deve orar. Tudo o que a gente faz, nós devemos colocar na presença de Deus, nas mãos de Deus, o que é para ser feito em questão de direção. Por quê? Se o servo de Abraão sai e tenta fazer dele mesmo, sem pedir direção de Deus, vocês acham que ele ia voltar com a esposa certa para Isaac? Não. Sem a gente ter direção de Deus, a gente não faz as coisas certas. Então, tudo o que a gente for fazer, nós devemos orar ao Senhor e pedir direção em todas as coisas. Esse é o aprendizado que a gente tira dessa lição, que devemos pedir direção em tudo o que a gente for fazer. Criança, tudo o que você for fazer, você deve pedir direção de Deus. Às vezes, tem um amiguinho para ser evangelizado, você olha e evangeliza. Às vezes, você quer comprar alguma coisa, você ora a Deus e vê se é da direção de Deus, da vontade de Deus. Então, colocamos tudo nas mãos do Senhor, não é? Que venhamos colocar tudo nas mãos de Deus. Amém? Maravilhosa. Que questão maravilhosa que nós aprendemos hoje. Foi, Laura? Isso. Nós aprendemos sobre Isaac, sobre a noiva de Isaac. Em 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 Em. Nós aprendemos que a noiva de Isaac foi uma pessoa enviada por Deus, sim. Então, nós aprendemos isso tudo hoje. Nós vamos orar ao Senhor e agradecer ao Papai do Céu, não é? Então, as crianças que estiverem em casa com o olhinho aberto, agora vai fechar os olhinhos para orar ao Papai do Céu e agradecer a Ele por mais uma aula. Senhor Jesus, te agradeço por mais esta aula, Pai. Apeço a cada criança que se encontra o teláxio. Coloco tudo em tuas mãos, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Até a próxima aula, crianças. Tchau. Tchau.